Sete minutos Sobe das mãos Quem é o shinobi que afoga os traidores na batalha Cabelo cinza caminhando sobre as águas Prodígio do Glossy Ju Só tem medo de biju Olha o meu Jutsu Respeito o criador do amor Eu sofri o incalculeiro Todos passos a frente, cê não me engana Quem é o mais bravo da vila? Eles sabem que eu tô virando Não sabe metade do que eu sei Olha o tanto de Jutsu que eu criei Eu nem pus miragem e eu to pensei Quando avisou que eu sou lei Mano, olha pro meu estilo Água Chamam de gêmeo Nasce com o dom Se entrar no meu caminho é para Não tenho piedade, vai se afogar no seu tom Temos irmãos, crianças que nasceram no meio da guerra Ah, yeah Vimos tanta morte, quase acostumamos com ela Yeah, yeah, yeah É só acabar de uma vez por toda A cia, a vila da folha Tudo por conta? Eu não confio em quem é o T-Rop Conheço bem a morte só dessa família O ódio Ser doutor de os corrompidos E eu não posso Arriscar a minha vida Escutir o outro dia Você nunca será O cara Só subiu meu carro O cara do bem Dominando os cinquentos Um shinobi à frente dos tempos Escutiram meu rosto nessa montanha Minha força é tamanha Meu ninja me ganha Mesmo que o primeiro tenha sido o Hashirama Quando o rosto vem queimando Quem é o shinobi que afoga os traidores na batalha Cabelo cinza caminhando sobre as águas Prodiju do Glossy Ju Tô tendo medo de biju Olho meu Jutsu Azul Respeito o Criador Dambu Nidai O ninja criador de Jutsu Segundo o Roka Sou tão forte no mundo Olho o tanto de água que eu tô invocando Vou transformar sua vila no oceano Nidai O ninja criador de Jutsu Segundo o Roka Sou tão forte no mundo Vem caminhar Eu não vou falar de nada O de amor é o de amor Sete minutos Tô virando Tô virando Tô virando Tô virando Transcrição e Legendas Pedro Negri